O que é que você quer colocar lá pra frequentar lá? Murilo, né? Então, eu queria muito o Murilo e o Diogo. E aí eu boto o Gabrielzão lá comigo. Pode ser, fechou. Da hora é demais. Pô, perfeito, um timão. Mas aí, eu acho que pra gente decidir também a pessoa, claro que falta muito tempo, acho que talvez a gente possa entrar num bom consenso, assim, sabe? Eu só não queria repetir muito quem já foi, sabe? Pô, pode chamar, chamar a Júlia de um carro. Eu tô de boa de ir pra lá. Não. Ficou assim? Fiquei não. Tô maluco, ficar por quê? É porque eu não curto mais aquele lugar lá, não. Por quê? Porque tem que ficar indo no vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ah, mas a gente já decidiu, vai, se você, Júlia, Gabriel. Eu acho que ele deve ter ficado pensando, tipo, por que que ela não chamou a gente? Porque na hora que a gente tava sentadinha, eu falei que não ia chamar. Porque eu chamar é colocar direto um de vocês na zona de risco, ou eu mesma. Eu queria ficar feliz e curtinho, assim, comigo, né? Só isso. Aí, tipo, eu fiquei reclamando. Ah, não, não, vou querer ficar muito tempo lá. Não, não, não. Cadê? Jane? Ah, você tá aqui. Eu tô, eu tô, eu tô sem entender ainda, amiga. Eu não tô conseguindo entender, eu não tô sabendo jogar esse jogo. Acho que já tá na hora de eu ir embora, sabe? De eu sentar naquela zona de risco e sair. Tá repreendido. Eu cansei, eu cansei, amiga, eu cansei. Amiga, eu espero isso de qualquer um aí. De qualquer um. Amiga. Mas dela não, porque eu sempre cansei ela com muito carinho, com muito amor. Ela fica chateada, ela fala no ao vivo da gente, porque a única pessoa que brigou com a gente foi eu e você. Ela poderia chegar de canto depois e conversar, mas no ao vivo, amiga. Não, elas já sabem que a Gisele não quer, e pra que vai tá atrás da Gisele? Se elas vêm atrás de mim, eu não quero, então me deixe. Vem cá. Você é incrível, você é maravilhosa, você é de coração. Janiel, você é incrível. Natália, eu não sou. Você é incrível, é amiga. Eu não sou. Eu sou uma bem chagada. Eu sou uma bem chagada. Eu sou uma chagada. Não, amiga, eu não sou. Conta pra ela. Não, se eu não quiser falar nada, não fala. Calma, o que eu posso fazer pra você? Nada, amiga, eu tô triste, gente. Que amor, abraça. Ela tá doendo. Eu tô triste, 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 eu tô louco. Eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é saber o que a Janiel quer fazer. Então você sabe o que você tá sentindo, você sabe o que você quer fazer. Você tá com vontade de conversar com ela? Se eu for e ouvir o que eu não quero, nesse momento de dor, ou amanhã ainda que eu ainda vou estar ferida, porque é o que vai sair, porque dela eu não esperava algumas atitudes. Dela não, de qualquer pessoa, menos dela. E ainda mais da forma que foi, eu acho que eu vou ficar pior do que eu estou. DIVI, você viu, eu tava pensando em te chamar, mas aí pela votação, eu acho que tu iria, entendeu? Sim. E como tu já acabou de ir. Fiquei muito triste em saber. Fiquei muito triste em saber, não saber que você ia me colocar, não. Fiquei triste, não vou mentir. Não. Porque você ia me chamar pro dono, então eu ia de novo, entendeu? Mas justamente por isso, justamente por isso que eu tinha pensado em te chamar, porque eu pensei que ia ser bom, só que daí eu pensei assim, cara, se eu chamar a Gi, provavelmente pela votação, ela vai de novo. E eu não quero que ela vá de novo, entendeu? Sim, te agradeço, te agradeço. Mas pelas trocas que a gente teve e tudo. Mas justamente por isso. Eu tô conversando com a Alan. Calma. Entendi. Mas você entendeu, né, Tiago? Entendi. Você entendeu, né? Entendi agora, entendi. Então, foi nada a ver o que ela falou. Ela causou confusão com um monte de gente. Ela, tipo... O que isso a gente tem em nós, mano? Ela tem que aprender a escutar mais, mano. Então, eu acho que o ideal é ser pessoas que ainda não foram muito, que não ajudam tanto, né? O que quem acha que podia ir? A Sandra não quer dar trabalho pra ela agora, dessa vez. É, mas é que toda vez que ela pega, também não é ela que faz a função, né? É, vamos conversar com o pessoal. Donos da mansão, Vick e Suíta. Chegou a hora de escolher seus convidados para a suíte e os encarregados das tarefas domésticas. Pra convidados, a gente escolheu Júlia, Murilo e Gabriel. É, eu queria ver se tem voluntários pra ficar... Eu fico na cozinha. Jeane e Gisele. Exato. Tocu e Sandrinha vai ficar na área externa. Nath e Medrado, encarregadas pela limpeza e arrumação da área interna. Lembrando que todos podemos contribuir em qualquer que seja a área. É isso. É isso, parabéns aos donos. É isso. Bora! Gabriel, vamos? Olha aqui. Vamos levar isso já? Ah, não, ferrou. Ah, leva a malinha. Não, tem palavra. É pra levar depois. É pra levar depois, sim, pô. Vamos ver isso daqui? É. Bora, 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 bora. Ahá! Uhul! Casa do Dono é Nossa! Coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Casa do Dono é Nossa! Aê! Que é a última? E? E? Aos novos donos! Aos novos donos! Parabéns, tá? Parabéns pela vitória, você merece o dia melhor na sua vida. E amanhã é outro dia, e amanhã é outro beijo, e amanhã é outra declaração. Trouxe com o cheirinho dele, que eu não sou boba nem nada, né, já que eu vou... Ai, amiga, sete dias, um minuto longe, é uma coisa que... Aaaaaaah! Ai, meu Deus, que dia mais lindo é esse? Bom dia, Lê! Acordei! Agora fica cada vez mais arriscado também pegar o dono, né? Não tem mais pra onde a gente correr. Ale, eu queria trocar uma ideia contigo. É, eu acho que realmente é pra gente escolher, vai ser depois do vídeo, ou então dos tweets, enfim, do que vir. Só que eu acho que era bom a gente, pelo menos, trocar uma ideia sobre o que a gente pensa mais ou menos, porque eu tenho algumas coisas que eu penso que pra mim tá muito forte na minha cabeça. Por exemplo, além das, né, das minhas prioridades, que eu não coloco de jeito nenhum, tem pessoas que eu também não gostaria que fossem. E não porque são minhas prioridades, mas porque eu acho que já estão muito macetadas. Então, eu acho que era bom a gente dar um descansinho pra... Exatamente. É, eu sei que você vai proteger o Murilo e tudo mais, mas nesse momento eu protegeria a Nath. É, não, a Nath já tá de fora. É, a Sandra e o Gabriel. É até difícil de falar, mas eu acho que tinha que dar um descanso pra toda a turma do Servo ali, porque eles já passaram por muito e, assim, incluiria o Toco, mas... Mas o Toco eu acho que é uma pessoa que vai acabar indo de qualquer jeito. Se ele não for pela gente... Você acredita que a casa vai levar? Ele vai pela casa. Eu acredito muito, muito mesmo. É complexo a nossa situação, porque se a gente for descansar o grupo todo do Servo, a gente teria que dar o tiro no grupo 1, que tem pessoas lá, por exemplo, tem duas pessoas que eu... Não votaria de hipótese alguma. É, Janiele não votaria de hipótese nenhuma, porque ela tá no meu top 4. Se eu tiver que ir, eu, Victoria, preferiria ir com o Toco. Essa é uma decisão da gente tomar em 30 minutos. Nossa, mas é que eu tenho... Eu não gosto de tomar decisões por impulso, sabe? Nós vamos... Nós estamos sentindo o que que tá acontecendo. Exato. Não, eu só acho que isso foi importante pra poder dar uma brida na mente, entendeu? Não que a gente tem que definir nada. E na hora da conversa da decisão mesmo, a gente não precisa mais que 30 minutos, porque daí a gente já vai ter sentido tudo, a gente já vai ter visto o que o público tem pra nos mostrar ali, e aí nós vamos tomar uma decisão. Eu vou contigo sentar ali nessa cadeirinha, eu tenho certeza. Eu não tenho certeza de tudo. Não, pelos donos não vai não, porque eu já coloquei lá. Mas é pela casa mesmo. Mas eu falei de tu, né? Tu já sabe, né, também? No dia que eu tava... É o que eu falo de todo mundo, viu? Eu digo pra votar, eu voto em qualquer um, voto mesmo. Sim. Mas eu não voto não. Mas eu não voto não. Pra você... Porque eu quero que vá pra zona do João, mas não vai ser você isso. Fique certo. Mas eu e Gabriel, a gente tava... Pensando num plano? Não, ontem a gente tava rindo, não foi? É porque eu e Gabriel, a gente sentou-se ali. Foi falar do namoro do mundo. A criança, eu ia tanto... O Gabriel, ele sentiu, né? Numa laranjada, eu e ele, ele tá numa laranjada tão grande, amiga. Eu falei, caraca, Vitória, você tá sabonetando demais, velho. Ficou bolada, ficou comigo. Eu achei, eu tô mentindo. Mas daí, menina, vou procurar outro lugar. Vai ali no banheiro, trocar tuas fraldas, descartar, velho. Adoro o mumu, velho, mãe. Os dois é errado, ela piora ainda, que ele entrou aqui casada. Dizendo que amava o homem, com foto em tudo. Amava o homem, com foto. Pois é. Estamos na laranjada, se esse vídeo passar, amiga. É isso, entendeu? Cacetada. Entendeste agora o significado? Se esse vídeo passar pra menina... A gente vai pegar. Oxi. Eu repito tudo de novo. E dessa vez ao vivo, bem... Plena. Bem plena ali, sentada, que eu já quero mesmo, se eu tiver lá sentadinha. Quando vê que eu não voltei, você vai dizer, oxi, aí só sobra eu do lado de lá, que sou mais assim. Que eu não ando cheirando ninguém, não ando bajulando, não. É, tem muito isso, né? Aqui tem demais. Tem pro pau e já pede desculpa de 15 mil reais depois. Um beijo, outro Mariana. Tchau.